Olá a todos, bom dia! Então, hoje eu vou realizar uma alporquia nessa glicínia branca Bem rara de encontrar Ela começou a florescer agora Pra vocês verem Fazendo esse galho aqui Uma alporquia E ela é um pré-bonsai ainda, né? Estou preparando ela pra ser um bonsai daqui pra frente Espero que gostem Cortem e sigam o canal Um forte abraço a todos e um ótimo dia Bom, já foi realizado o procedimento Porque eu tô sozinho Não tem como filmar e segurar Então, tô fazendo de pouco a pouco pra vocês verem, tá? Agora só quero introduzir aqui o esfagno O musgo, né? Como vocês querem chamar aí, não sei Só vende em qualquer loja de planta, tá? Tá aqui Tá bem úmido, já tá hidratado O que eu faço? Eu venho aqui, ó Coloco aqui E agora aperto, tá vendo aí? Ficou lá Aí agora é só cobrir Uma boa sorte Um bom dia a todos, tá? Espero que tenham gostado do vídeo Tá aí minha glicinha branca Começando a florescer agora Muito obrigado Curto e sigo o canal também Bom Minhas alporquias são bem fáceis de fazer Só faço aquilo ou tudo que vocês viram lá Depois eu enrolo com papel alumínio normal Celofane aqui Mais nada Agora é só esperar Trinta, quarenta dias E já tem uma nova Na árvore pra mim Ótimo dia a todos E tenha uma ótima semana Tá aí? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto